Então, quando o patrón começa a mexer-se com o servente, o servente com o patrón. Então estamos no meio da natureza, olha só para este verde inteiro, para este monte enorme, vai lá o tijo aqui, vai em cima com as vacas, está-me a dizer que há mosquitos, é que até me envergonha com as pessoas que foram-se embora. Oh, amiga Gonçalves, somos contratados para vir fazer trabalho de saída, as pessoas vão-se embora. Deixa-os ir. Ah pá, deixa-os ir nada, depois a minha Maria vai, dá-me na cabeça, o que é que tu andaste a fazer, o que é que tu andaste a fazer. São daqueles que só estão aqui a ver o que é que a gente faz, a inspecionar, não gosto de pessoas, não gosto de estar a ser conto do lado. A rapariga está dizendo que isto tem lesmas, é até uma ofensa para o meu trabalho, mas é meu meu cafezinho. Sabe lá o que é que está a dizer, mas acha que ela percebe alguma coisa? Estou só levando lá do Brasil, acha que ela percebe alguma coisa? Eu já no Brasil estou a perceber de novelas, que é a minha Maria, que é o que ela me diz, só gosto é de ver as novelas. Ando-a-las para aqui, novelas para ali, novelas para ali, carregá-las a noite inteira. Como é que está a sua Maria? Ela andou em uma altura, andou em uma ano, andou. Nem de lhe dizer, olha, meu amigo Gonçalves, anda em baixo. Mas o que é que lhe aconteceu? Olha, não sei. Depois também o nosso mais velho é aquilo, é a história que já sabe, que só nos dá preocupações, que, epá, olha, não sei se aquilo é desgosto. É desgosto. Aquilo é desgosto. É uma chance. E vocês a vida toda trabalharam, não forçaram-se tanto para que ele fosse diferente? As companhias, sabe, amigo Gonçalves? As companhias... O saco não tem nada dentro? As companhias é que estraga tudo. Ele era bom moço, ele era bom moço. Eu não me lembro de você até com ele, até com ele andou ainda nas hortas, etc. Chegou a levá-lo para as hortas. Era humilde, era bom moço, gostava disto, gostava de andar aqui. Depois conheceu outra moça, pronto, foi o que foi. Vai para a cidade, começa com as coisas, depois já era carro novo, depois a moça que é médica. Olha, olha, e a minha Maria, pronto, este cafezinho está-me a saber, nem sei, sabe-me a rosto de pato. Você, a sua Maria, não se entretém a ver o Big Brother? Ai, você também vê aquilo. A rapaziada que me está lá enfiada naquela casa. Olha, olha, amigo Gonçalves, alguns malucos. A minha Maria é, novela até às 10, aquilo depois, ou depois começa lá a partir das 11, é aquilo. É ver lá a miudagem, a canalhada toda enfiados naquela casa. Eu não vejo só às 10, a essa hora já estou quase a dormir. Eu vejo um bocadinho antes. Olha, eu dei-te-me um bocadinho mais tarde, que eu depois tomo... Você disputou isso aí? Fui, pois. Não, não é isso. Ali, apá, foi você disputou aquela página. Fui, eu meti esta pá, que era para segurar aqui esta pernada, está a perceber que isto está caindo. Percebe? Que eu, por acaso, hoje... Hoje era para ter trazido umas tacas, mas o moço lá da terra, o rapaz, o Aníbal, você sabe quem é o Aníbal, claro que sabe quem é o Aníbal. Quem é que não sabe quem é o Aníbal? O rapaz que... O Aníbal ainda chegou a andar muito tempo comigo. Andou, andou, exatamente, agora é que me ando. E o rapaz estava lá na cooperativa e disse-me, olha, ó senhor Francisco, passe-me cá mais tarde, leva-me daqui as tacas. Tudo para aí, depois já se apanha e leva-se tudo para o lixo. Leve, sim senhor. Aqui não fica nada, aqui isto, a gente é assiadinha. E não tive tempo de ir buscar, mas isto é as curgetes. Aqui temos as curgetes e temos, olha, olha o que vamos ter. Uma, duas, três... E vamos ter... E vamos ter, sim senhor. Espeto bem, espeto com mais força. Mais fundo, mais fundo. Mais fundo não, porque senão vai mais raízes e mata-me a planta, está a perceber? Mas se for um bocadinho mais fundo, vai segurá-la melhor. Mas isto está a precisar de água. Ó menina, ó menina das lesmas, como é que a menina se chama? Relembra-me lá, só a favor, que isto já sabe que isto a partir dos 70 e isto... É... Saraiva. Hã? Saraiva. Ah, ó menina Saraiva. Nem me falem iva aqui só. Mas queres regar já? Era aquele potezinho, laranja, grandalhão, cheio de água. Está a precisar de água aqui a sua horta, ó menina. Eu acho que esse pote já foi à vida. A menina não come, tem que dar de beber. E tu, já trabalhou o suficiente? É sim, isto tem que chegar aqui. Ah, vai regar. Vou regar. Você está muito preocupada para quem vai pagar em legumes, está preocupada com o quê? Vai dar algum dinheiro? Vou, eu vou. Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL